Isso aqui é essa? Deixa registrado Deixa registrado Vai aqui no nosso canal no youtube Que lindo gente Quanta gente de cima Tudo isso que vocês estão vendo é foda A parte de cima é toda Tudo Muito forte Lázaro Reis Lázaro Reis hoje me trouxe pra gente visitar uma sala parecida Como chama Esse lugar aqui Aqui é sala Sala dos milagres Sala dos milagres Sala das promessas Onde você faz o seu pedido Alcança e vem entregar Legal Vamos conhecer um pouquinho Mostrar pro pessoal Olha que lindo Olha que lindo Obra de arte Olha que obra de arte Uma roupa arrumada É que as vezes é assim Você tem um sonho de ter uma casa E você faz um pedido pra nossa senhora parecida Você alcançou Aí você faz aquela casinha de madeira Igual ao açúcar Você conseguiu que vem fazer a entrega Aqui na sala dos milagres Uma monta Mancara Não precisa Que desejaram? Vamos lá. Quais elas eram as suas discussões? Quatro águas, só falta uma vasílica. Quatro águas. A vasílica. A réplica da vasílica. E aí, óbvio, ele fala que a gente montava as quatro águas. É assim? É assim? É, igual aquela branca lá, ó. Só que falta... É não, aquela não é quatro águas. Aquela ali, ó. É, quatro águas. Ali, ó. Olha lá, pra você ver. Tinha a boca aqui, ó. Tinha a boca aqui, ó. É que é, por muito tempo, né? É... É aquela ali de palitinho? E do outro lado, de lá, tem gente... É? Assim? Assim, ó. Bem, vamos lá. Esse aqui é quatro águas também. Mas é diferente. Banco do que? Banco do jornal. É, alguém ganhou. Alguém ganhou. Alguém conseguiu e fez uma banca. Paca do jornal. Obrando o jeito que é aqui. Espechou. 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 E até a peça que vai ficar retirada De uma gozada Essa vai ficar registrada E até a peça que vai ficar Vamos lá do outro lado Vamos lá do outro lado Scorroso, nossa cidade É a época É impressionante 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha, Lázaro Reis, olha o que o Lázaro descobriu aqui, olha, o relógio, pule, panelinha de ferro, você já usou isso aí, Lázaro Reis? Não, Lázaro Reis já usou isso aí. 115 anos. 115? Meu amigo Gilmar Gonzaga, nós Piauí, como é que você está sentindo aqui Gilmar? Opa. O que que você está achando dessa visita para o Sintanão? Muita fé, muito conhecimento, muita cultura boa, baseado na fé do Cristã. Nós vamos acompanhar esse vídeo lá no nosso canal no YouTube, viu? Maravilha. E Gilmar Viserra Matuta na cidade. Vai subir. Espera a Lúcia. Gente, olha, em cima tudo fotos, tá. Comecei a ser ensinando pra vocês. Como é que está o dia hoje para você? Está ótimo. É? Está maravilhoso. Está maravilhoso? Está. Dê essa garrafa para ficar melhor. É bom mesmo. Gente, eu tenho uma garrafinha hoje especial, olha. Vai lá para o nosso canal no YouTube, uma garrafa d'água com o formato de Nossa Senhora parecida e a imagem dela dentro, olha. Que linda. Vem pela garrafinha. Por aqui. Cadê eu aqui? Você fez isso aqui? Beleza. Olha, graças a Deus e a benção da nossa mãezinha. Hoje a gente tem o privilégio de poder vir fazer sua visita no santuário. E vocês que acompanham, que curtem o nosso trabalho no nosso canal Miguel Bezerra Matuto na cidade. Deixem o seu joia. Deixem o seu comentário. Se inscrevam. Tá? Não sei explicar muito porque, na verdade, é a segunda vez que eu venho aqui. Não lembrava muito. E a gente aqui precisava de alguém que tivesse mais conhecimento para estar explicando. Mas eu creio que essas imagens vão fazer com o que você goste. Que sinta um pouco aqui dentro com a gente. Agora eu vou mostrar mais algumas partes aqui da nossa viagem aqui na parecida de nós. Você viu o chapéu do Ayrton Senna? Você filmou? Sim. O capacete. Boa. Tem uns artistas. Tem a Tânia Maio? Tudo bem? Gézaro Riz, vamos continuar filmando, vamos assistir a missa agora? Vamos lá pra cima assistir a missa. Assistir a missa. Vamos conhecer mais cultura aqui. Depois a gente continua gravando, esse vai pro canal Miguel de Zé Ramatuto na cidade. Aqui é a Casa da Paz, é o local de paz. O local de você é bem acolhido. Então vamos lá em cima. E uma gozada. Bora, meu filho. Cultura, fé, religião, Deus presente. Muito bom. E aí a gente finaliza, esse vídeo finalizar com a filmagem maravilhosa. E aí a gente finaliza. E aí a gente finaliza. E aí a gente finaliza. E aí a gente finaliza.